O Street Fighter V ganhou um trailer especial da Capcom, anunciando que vai ter uma comemoração especial de Natal dentro do jogo. Sim, até o dia 17 de janeiro você vai poder baixar, lógico pagando né, e não é pouco, esses trajes de Natal, todo vermelho e branco, tematizando tipo Papai Noel em vários personagens e também cenários de Natal. Tudo isso vai estar disponível pro pessoal tanto do PC quanto do Playstation 4, e uma coisa meio fora de Natal também, é que o Ryu e a Chun-Li vão receber roupas de Hip Hop e cada uma será vendida separadamente, assim como todas de Natal também.